Bom, temos uma sorte tremenda de estar aqui no Teatro de Dona Maria II, mas também temos uma sorte tremenda de estar neste planeta absolutamente maravilhoso. Sou biólogo marinho, sou professor, sou empresário, dou uns toques de escritor e sou um daqueles metenojo que adora o que faz. Eu viajo muito para os Estados Unidos, de conferências, férias, eu vou lá duas, três vezes por ano. Foste a uma conferência em Chicago porque foi considerada a melhor conferência deste ano. Olá, sou o João Correia, tenho 42 anos, sou biólogo marinho e trabalho com tubarões já há muitos anos. Um livro de memória, de viagem, de aventuras, tubarões voadores, de João Correia, é tudo isso. Obrigada, João, por ter vindo a Todas as Palavras. Muito obrigado. Mas temos, de facto, este planeta que andamos a tratar muito mal. O João tem um doutorado em pesca comercial de tubarões e ele hoje vai abordar connosco o tema tubarões voadores, melgas e rock'n'roll. Esforço, foco, dedicação, tenacidade, que são palavras que eu gosto de atirar porque, de facto, isto é a receita para o sucesso. Tenho que enfatizar esta palavra, não é? Esforço. Foi desde fevereiro até julho de 95 sem tirar uma única folga. Portanto, se queremos impressionar alguém, há que esforçarmos à bruta. Há alguns anos ouvi uma definição de enjoo, que é a melhor definição que já ouvi, que é Primeiro, um gajo pensa que vai morrer. E depois, pensa que nunca mais morra. E nós gostamos de pensar que trabalhamos de uma forma realmente sustentável, fazemos isso antigo. Portanto, estamos a apanhar peixe de uma forma completamente descontrolada. Utilizei a famosa fórmula da melguice. Comecei a ser melga, 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 melga. Eu recebo uma carta a dizer, sim senhora, podes vir estudar tubarões connosco nas Bahamas. Dei-me ao ar completamente. Não há uma unicamente neste planeta que se atreva a duvidar do que fizemos ao mar. Entretanto, o meu papel no ocinário era absolutamente extraordinário. Mas já estou aqui há uma década, praticamente, se calhar está na hora de virar a página. E comecei a pensar, se calhar posso pôr estes talentos ao serviço da comunidade aquariológica. E arranco com a Flying Sharks. Nós, de facto, muitas vezes há cento e tal anos que andamos a agir como se tivéssemos dois planetas. Mas não temos. Não temos. Temos um. É muito importante lembrar que isto é só um. Aos 43 anos de idade decidi recomeçar ou relançar a minha carreira. E estou naquela fase. Como estava há 25 anos. Voltar a estar casero. Estar num meio em que ninguém me conhece do lado nenhum. E ter que me reinventar e esgravatar para voltar a subir tudo outra vez. Aos 43 anos de idade decidi recomeçar ou relançar a minha carreira. Aos 43 anos de idade decidi recomeçar ou relançar a minha carreira. Aos 43 anos de idade decidi recomeçar ou relançar a minha carreira. Aos 43 anos de idade decidi recomeçar ou relançar a minha carreira. Aos 43 anos de idade decidi recomeçar ou relançar a minha carreira. Aos 43 anos de idade decidi recomeçar ou relançar a minha carreira. Obrigado.